O chão vai tremer, o bicho vai pegar, sanfona vai gerir, poeirão vai levantar Pode ser com bota, com chinelo ou com sapato, seja com tamanho, rutina e até descalço O que importa agora é curtir esse bailão, no tinido da madeira quero ver tremer o chão Pode ser com bota, com chinelo ou com sapato, seja com tamanho, rutina e até descalço O que importa agora é curtir esse bailão, no tinido da madeira quero ver tremer o chão O chão vai tremer, o bicho vai pegar, sanfona vai gerir, poeirão vai levantar Mulherada bate palma, os homens batendo pé, abraço, beijo na boca é isso que a galera quer Pode misturar cachaça, com cerveja e guaraná, hoje eu quero a tristeza bem longe desse lugar Vai lá Rio Negro, quebra tudo seu limão Mulherada bate palma, os homens batendo pé, abraço, beijo na boca é isso que a galera quer Pode misturar cachaça, com cerveja e guaraná, hoje eu quero a tristeza bem longe desse lugar O chão vai tremer, o bicho vai pegar, sanfona vai gerir, poeirão vai levantar Pode ser com bota, com chinelo ou com sapato, seja com tamanho, rutina e até descalço O que importa agora é curtir esse bailão, no tinido da madeira quero ver tremer o chão O chão vai tremer, o chão vai tremer, o bicho vai pegar, sanfona vai gerir, poeirão vai levantar Mulherada bate palma, os homens batendo pé, abraço, beijo na boca é isso que a galera quer Pode misturar cachaça, com cerveja e guaraná, hoje eu quero a tristeza bem longe desse lugar Mulherada bate palma, os homens batendo pé, abraço, beijo na boca é isso que a galera quer Pode misturar cachaça, com cerveja e guaraná, hoje eu quero a tristeza bem longe desse lugar O chão vai tremer, o bicho vai pegar Sanfona vai gemer, o poeirão vai levantar O chão vai tremer, o bicho vai pegar Sanfona vai gemer, o poeirão vai levantar O chão vai tremer, o bicho vai pegar Sanfona vai gemer, o poeirão vai levantar O chão vai tremer, o bicho vai pegar Sanfona vai gemer, o poeirão vai levantar Quebra tudo, você vai É uma bebida que vai mudando a vida Uma gotita de nada te torna louca, louca, divertida Agua de risa com umas gotas de rosa e uma aceituna Sabrosa, hielo, caliente, essa é a bomba Muévete mamita que me vuelvo loco, emborrachadita de la bomba Estás cosa linda, cosa mona, sube, sube que la bomba va Dando media vuelta, otra vuelta más De cada esquina, nena dame mal Dando media vuelta, otra vuelta más De cada esquina, nena dame mal Que noche movida, intensamente vivida Te vas quedando colgada, inofensiva, pura enamorada Mira, guapa sale volando, la ropa sigue bailando La luna, luna, gatuna, esa es la bomba Muévete mamita que me vuelvo loco, emborrachadita de la bomba Cosa linda, cosa linda, cosa mona, sube, sube que la bomba va Dando media vuelta, otra vuelta más De cada esquina, nena dame mal Dando media vuelta, otra vuelta más De cada esquina, nena dame mal Dando media vuelta, otra vuelta más Muévete mamita que me vuelvo loco, emborrachadita de la bomba estás Cosa linda, cosa mona, sube, sube que la bomba va Que noche movida, intensamente vivida Te vas quedando colgada, inofensiva, pura enamorada Mira, guapa sale volando, la ropa sigue bailando La luna, luna, gatuna, esa es la bomba Dando media vuelta, otra vuelta más De cada esquina, nena dame mal Dando media vuelta, dando media vuelta, otra vuelta más De cada esquina, nena dame mal Muévete mamita 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 Dando media vuelta, otra vuelta más De cada esquina, nena dame mal Dando media vuelta, otra vuelta más Muévete mamita En cada esquina, nena dame mal Muévete mamita A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto